Música Galera que curte a Tibaia TV, estamos nós aqui na sexta-feira Para dar continuidade aos programas de dicas de home studio, acústica e produção musical Obrigado mais uma vez pelo monte de e-mail, pelo monte de curtir Obrigado gente, obrigado de coração A gente está muito feliz pela repercussão que tem tido Um programa que eu sinceramente achei que não teria tanto interesse assim Mas é bom, tem bastante gente querendo gravar Conforme eu prometi para vocês, o programa passado, o que nós falamos? Falamos sobre aterramento E aí eu disse que ia dar uma dica para vocês de como conferir se o seu aterramento está eficiente Bom, o Ministério adverte Eu vou falar aqui, presta atenção no que eu vou falar O que eu vou falar para vocês aqui, o que vocês vão ver aí daqui a pouco É para fazer por pessoas que conheçam o mínimo de eletricidade Ok? Não é para, ah eu vou fazer então, vai tomar choque, vai dar curto, queimar, derrubar o disjuntor e tal, entendeu? É uma dica para quem sabe fazer o aterramento É uma maneira prática de ver se ele está eficiente Ok? É isso aí Então vamos lá A princípio, vocês vão ver aí Vocês estão vendo aí agora Um quadro, um desenho Está aí, verificação do estado do terra Podemos medir a corrente elétrica que circula por ela com um amperímetro Que para um terra considerado razoável Essa corrente deve estar acima de 600 miliamperes Gente, voltando aqui Quem sabe operar um multímetro vai saber como medir esses 600 miliamperes Ok? Como vocês podem ver aí na figura O amperímetro está ligado em série Com uma lâmpada De 60 watts Outro lado da lâmpada está ligado na haste que você enterrou E o outro lado na fase da sua tomada Ok? E aí você vai ter a medida do seu terra Que aí no caso aqui Para um terra eficiente, mínimo Deverá circular uma corrente acima de 600 miliamperes Ok? Então para quem sabe usar um multímetro Está aí a dica Tá? Bom Agora vocês vão ver O segundo desenho Olhem aí No caso de você não ter um multímetro Para medir a corrente Vocês vão usar de uma outra forma De um voltímetro para medir a tensão Então olha o que aconteceu nesse desenho que vocês estão vendo aí Eu vou ler o que está escrito aí embaixo Messa a tensão da rede entre fase e neutro Então vamos dar um exemplo Que a sua atenção fornecida na sua tomada Na que você está usando Deverá ter 127 volts Vamos pegar isso como exemplo Em seguida Ligue uma lâmpada normal Obviamente de 127 e de 60 watts Com tensão correta, óbvio Entre a fase e o neutro Ou seja, você vai ligar Entre a fase da tomada E o neutro Ok? Vai medir a tensão sobre a lâmpada Ou seja, o multímetro Agora na função de voltímetro Vai medir a tensão sobre a lâmpada Que deverá ser Vamos supor que seja 127 volts Compare então as duas tensões medidas E calcule a diferença entre elas Não deve ser inferior a 8% Então voltando aqui Voltando para trás Vamos fazer outra vez Você mediu a tensão da tomada Quanto deu? Vamos imaginar que deu 127 volts Ok? Depois você mediu Colocou a lâmpada em série Com o seu terra e o fase do neutro Mediu a tensão em cima Quanto deverá dar? Ok? Não inferior a 8% Está aqui um exemplo Numa tomada de 127 volts Entre fase e neutro Você liga uma lâmpada de 127, 60 watts Entre o terra e a fase Enquanto Quando você mede terra e fase Está aí na figurinha em cima A tensão não pode ser menos que 8% Da tensão entre fase e neutro Aí você faz uma continha rápida Você vai ver que 8% vai dar aproximadamente 10 volts Então em cima da lâmpada Paralelo com a lâmpada Com a lâmpada de um lado ligada No terra que você fez Outro lado na fase da tomada Deverá dar aproximadamente 117 volts Para o seu terra e tal Legal O mínimo Tá bom? Cabe lembrar Mais uma vez Eu vou falar aqui com tarja preta E tarja vermelha Presta atenção Cabe lembrar a você Que Essa prática é apenas um artifício Para não dizer macete Com o qual podemos ter uma ideia Das condições gerais de aterramento Aste Do terra Aquela que a gente falou No programa passado Que você enterrou Em hipótese alguma Ou seja De nenhuma forma Esse método pode ser utilizado Para determinação De um valor preciso Ok? Para você fazer a determinação De um valor preciso Você precisa de um terrômetro Ok? E aí a coisa anda Porque é uma coisa Bem mais complexa Do que eu estou falando aqui Tá? Isso aqui É uma versão Melhorada Do que aquela versão Que eu falei Que você prega o prego Na parede E enrola o fiozinho Do chuveiro Ou então pega O terra da máquina De lavar E enrola no fio No cano Que muitas vezes é de plástico Tá bom? Então é isso É uma forma É um macete Para você ver Se está efetivo Não vai me fazer Um para-raio E achar que está tudo certo Esse aterramento está certo Não é nada disso Isso aqui é só Para você fazer Uma verificação Superficial E assim mesmo É aconselhável Que só faça Quem conhece Um pouco do manejo Com eletricidade Ok? Feito? Resolvido? Então é isso Gente As figuras vocês viram aí Vocês copiem E façam Bom Hoje Eu gostaria de falar Um pouquinho para vocês Nós falamos aqui Bastante de estúdio Como é que constrói Como é que faz Está faltando Muita coisa A falar ainda A gente não falou De doubt Profundamente ainda Não falamos De várias coisas De software Eu tenho me perguntado Ah que software eu uso Não falamos ainda Vamos devagarzinho Tá bom? Nós estamos aí Acho que com 15 programas 16 programas Tá? Vamos devagarzinho Então antes Eu gostaria de definir Para vocês Alguns conceitos Sobre estúdio Por quê? Porque às vezes A gente chama A função Da pessoa E o que é Exatamente Essa função É importante Que a gente saiba Porque quando você Abre um espaço Para gravação Você Espera receber pessoas Com interesse De gravar Correto? Correto Tá E aí você tem que atender De uma forma Correta O que você é? Você é engenheiro de som? Você é produtor musical? Você é um engenheiro De masterização? Você é um técnico de som? Você é um técnico de gravação? Isso é legal Que se defina Para que você possa Se encaixar Nesse meio Ok? Então olha só Eu vou aqui Dar uma definida Rápida E umas dicas Para quem quiser Estudar mais Da área Né? Ah eu quero ser Um produtor musical Onde que eu faço? Onde que eu estudo? Gente Tem curso superior Aqui no Brasil Dessa área Tá bom? Eu vou dar a dica Para vocês aqui Para ilustrar A importância De um produtor musical Na carreira de um artista É indispensável Mencionar por exemplo O trabalho realizado Olha um exemplo aqui O Jorge Martin O que que é o Jorge Martin? Ele foi até chamado Do quinto Beatle Quer dizer Por que? Ele participou De quase todos Os discos Ele arranjava Orquestrava Né? Passou a ser chamado Quinto Beatle Dada a influência Exercida sobre a banda Ainda ilustrando Que é um produtor musical A gente não pode Deixar de lembrar E citar o trabalho Do Quincy Delight Jones Júnior Aliás Para quem quiser Procure aí No 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 Um programa Sobre O Michael Jackson E O Quincy Jones É Muito Legal Ótimo Voltando aqui Quincy Jones Conhecido em todo o mundo Arranjador Compositor Produtor musical Quincy É um dos recordistas De venda ao trabalhar De venda ao trabalhar com Michael Jackson Sendo o produtor responsável Pelo impecável álbum Thriller Foi o Quincy Jones Que fez a produção musical O que que é a produção musical? Você sabe? Veja bem A maneira como uma determinada produção É conduzida pelo produtor musical É proporcional aos seus resultados obtidos Isso significa que cabe a ele Desde a escolha do estúdio Então o que que o produtor musical vai fazer? Ele vai escolher o estúdio Aí você vai falar pra mim Ah, mas o produtor musical é o dono do estúdio Aí eu te respondo Qual estúdio você acha que ele vai escolher? Veja bem É... Não necessariamente o produtor musical Deve ou pode trabalhar no seu próprio estúdio Ele também pode Mas não necessariamente ele tenha que trabalhar nesse estúdio Ok? Dos equipamentos Ele que vai escolher os equipamentos O engenheiro de som Dos arranjos Do prazo de cada uma das etapas do projeto Até a responsabilidade por assuntos burocráticos Inerentes à produção de um disco Porque a gente parece Quando a gente fala em disco Parece Que é simplesmente montar um home studio Gravar e tá tudo certo Se você for fazer músicas autorais Maravilha Né? Você grava a música A música é sua Ou é do seu amigo Maravilha Agora se ela não é autoral Se ela é De um outro compositor Que você vai gravar O cara vai gravar um disco de samba com você E são sambas já gravados De outros autores Tem toda uma burocracia Que você tem que cumprir Mesmo Você... Ah, mas eu tô gravando no home studio Na minha casa Não importa Esse CD vai ser Público Ok? Então tem todo um lance De direito autoral E tal É... O acesso facilitado É... A informações e equipamentos Também vem sendo decisivo Para a formação De uma nova geração De produtores musicais Ah... Aí aqui vai a dica Ó... A faculdade AIMB Morumbi Em São Paulo Por exemplo Oferece curso Superior de produção musical Com duração de dois anos Nos turnos Vespertino E noturno Outras faculdades Com metodologia similar Como a Estácio de Sá No Rio de Janeiro E a Unoeste Em Presidente Por dentro Também oferece curso De produção musical Ok? Então Só Lembrando Se vocês se interessarem Procure a Universidade de Morumbi AIMB Morumbi Universidade de Estácio de Sá No Rio de Janeiro E a Uno Oeste Em Presidente Por dentro Estácio de São Paulo Que fazem Fornecem esse curso De produção musical De nível superior Ok? Eu vou definir Uma outra coisa Aqui para vocês Que é o tal Do engenheiro de som Gente O que que é O engenheiro de som? Bom O engenheiro de Civil O que que ele faz? Dentre outras coisas Projetos De obras Civis Ponte Estrada Prédio Casa Ok? E assim Sucessivamente Engenheiro naval Constrói Navios E o engenheiro de som Faz o que? Olha só Engenheiro de som Técnico de som Engenheiro de áudio Técnico de gravação Qual a terminologia Correta? Para designar Esse profissional Responsável Por trabalhar Com áudio Polêmicas a parte Vamos tratar aqui Do profissional De áudio Simplesmente Chamado por Engenheiro de som Não seria incorreto Afirmarmos Que o profissional De áudio Ou engenheiro De som É um dos principais Responsáveis Pela qualidade Do trabalho A ser produzido Ou seja É aquela velha história Que eu falo Agora estou falando Como músico Você vai tocar No lugar Você ensaia Aquilo durante Sei lá Seis meses E em Dez segundos Se o cara Que está operando O áudio Não souber O que está fazendo Ele acaba Com qualquer músico Qualquer músico Entendeu? Então é importantíssimo Ter um técnico Primeiro confiável E que você saiba Que realmente Ele conhece O seu som É super importante Isso Porque aí Casa as duas coisas Afinal de contas É ele o responsável Por conhecer Os equipamentos E conceitos de áudio Que serão decisivos Durante o processo De gravação Ele é o responsável Por conhecer Então Ele deve conhecer Começa daí Tá? Uma boa gravação Também significa Um bom caminho Andado Rumo A boa qualidade Do produto final No caso O som Estampado no CD Certo? Então Isso aí Depois de feito Depois de gravado Depois de Mixado Masterizado Enfim Que tiver No CD Como produto final Não adianta Você ouvir Falar Putz Mas aqui eu precisava De mais grave Nossa Tá sobrando Não sei o que Aí meu Já foi Esse cara É o responsável Por isso Nos últimos 10 anos Aproximadamente Jovens profissionais Interessados pelo assunto Invadiram as escolas Em busca Da informação Especializada E o áudio Passou a dar O que falar Ainda bem né? Como resultado Do acesso A informação A formação Profissional Constatamos Uma nova geração De jovens Capacitados A exercer A função De engenheiro De som Competentes Eles sabem Dos fundamentos Do áudio E tem profundo Conhecimento Dos softwares Microfones Interfaces E tudo Que envolve A profissão Uma boa parcela De responsabilidade Por esse quadro Tementamente positivo É de escolas Como A IAV A IATEC A CAM A IGAP E A ITEC Claro Tem outras né? Hoje Atuar como engenheiro De som Em sua própria Produção Já é uma Realidade Basta atitude Gente Você que toca Você pode Ser técnico Do seu próprio som Se você for tocar Ao vivo Não dá Mas para gravar Você até pode Só que assim Estude Conheça Procure A informação Aos que preferem Trabalhar Apenas Como músicos O que é Preferivelmente Em muitos casos Resta pesquisar Pelos engenheiros De som Disponíveis Avalie Seu orçamento Procure Fechar O preço Para uma Empreitada Ou seja Para um projeto Do começo Ao fim Incluindo Mixagem É sempre importante Uma reunião Prévia No início Da produção Para que seja Prevista Carga horária Trabalho Trabalho Dia Agenda Formas De pagamento Equipamentos Tudo Afins Confira A seguir Eu vou passar Aqui para vocês Alguns locais Onde eu sei E que são bons Fornecem Esse curso De engenheiro De som O CAM Que é o curso De áudio e iluminação É em São Paulo Procurem aí No No Pai Google Aí vai ter CAM É C-A-M O EMT-IT Que é a Escola de Música e Tecnologia Também em São Paulo A High Tech Audio Service Também Ah não No estado de São Paulo Mas em Taubaté A IGAP Instituto Gaúcho De Áudio Profissional Que é em Porto Alegre E a IATEC Instituto de Artes E Técnicas em Comunicação Que é no Rio de Janeiro IATEC Legal também E a IAV Que é em São Paulo Instituto de Áudio E Vídeo Esses locais Gente Tem outros Dão cursos Para essa área Tá bom Cursos Legais Profundos Para essa área Eu gostaria de falar Mais uma coisinha Para vocês Para Encerrar o assunto Que é o seguinte Existe uma confusão De algumas pessoas Que eu já vi Que tem Com relação A gravação Mixagem Masterização Gente O que é isso Né O que é isso Então Eu vou passar assim De maneira genérica Para vocês Eu sei que muita gente Que está me assistindo Já é da área E tem muita gente Que está me assistindo Que não é Né Que ouve falar E não sabe o que é Então Primeiro O que é a gravação É aquele processo Que a gente Tanto tem falado Aqui De captar o som Da melhor forma possível E colocar Numa mídia Ok Bom Captou o som Colocou Essa Essa captação No seu No caso Se for gravação Em HD No seu micro Em vários canais Como assim Em vários canais Aqui Está A guitarra No outro canal Está ao baixo No outro canal Está a voz No outro canal Está o violão No outro canal Está a flauta Enfim E aí A mixagem É o processo De juntar Esses Todos esses Canais abertos Que a gente chama Né Um canal Você tem Baixo O outro tem Guitarra Isso vai ter que ser unido Em dois canais Que é o estéreo Que a gente É Convencionalmente Usa Né Hoje já tem Outros canais Também disponíveis Mas Vamos pensar Em L e R Né Esquerda e Direito O estéreo Comum Aí Você vai juntar Esse monte Então você Imagine que você Tenha 30 canais 32 canais Gravados Individuais Eles vão todos Ser juntados Em dois canais O L E o R Né Então Esse processo Chama-se Mixagem É onde você vai Mix O que é mix É uma mistura Ou seja Você vai misturar Todos esses canais Para formar Dois Então nesses dois Canais Você vai ter Bateria Baixo Guitarra Flauta Enfim Todos os seus Canais abertos Isso exige Muito Muito Do técnico Que está Trabalhando E quem Está com ele No caso Se tiver Alguém Orientando Né Para que Ah O baixo Está muito baixo A guitarra Está muito alta A flauta Está no solo Está muito alto Tira um pouco Da flauta Né Então Essa Essa mistura Essa mixagem É uma coisa Que dá trabalho Muito trabalho Até às vezes Até Muito mais Do que A própria gravação Porque a própria gravação O que acontece Você pôs um instrumentista Aqui O músico Se o cara for bom Ele chega Toca Resolve o assunto E está gravado Acabou Aí você pega o outro Músico Põe aqui Toca Está gravado Acabou Então você tem lá 32 canais gravados De músicos excelentes E agora você Vai ter que misturar Isso tudo Na proporção Correta Então você tem Uma voz E vários instrumentos Acompanhando Essa voz Jamais Essa voz Poderá ficar Exceto Casos Propositais E excepcionais Ficar atrás De tudo isso Ela vai ter que estar Mais alta Na frente Entende? A harmonia Vai ter que estar Um pouquinho mais Para trás De um instrumento Solista Enfim Isso é uma coisa Que é definido Isso gente Não tem Receita Não adianta Que Várias pessoas Que você Pegue Devem Dar a mesma Opinião Mixagem É uma coisa Muito Particular Porém Aí é que está A dificuldade É uma coisa Particular Mas que vai Passar No momento Em que esse disco For para o comércio A ser coletiva Então ela tem Que ter um padrão Um padrão De inteligibilidade Um padrão De estéreo Enfim Isso é uma coisa Que a gente Não tem receita Cada caso É um caso Então deem Muita atenção Para isso Então Resumindo A mixagem Faz o que? Estabelece Os níveis Dos canais Individualmente Gente Nível De volume Timbragem Mais grave Mais agudo Mais médio O pan Que a gente chama Que é Esse instrumento Vai estar Mais para o canal Esquerdo Mais para o direito A imagem Do estéreo Isso tudo é definido Durante a mixagem É um processo Que tem que se dar Muita atenção Muita atenção Porque um erro aí Estraga o trabalho Tá? Bom Mixagem Então nós gravamos Pegamos aquele Aquele monte De canal gravado E agora nós vamos mixar Mixamos Tá pronto o CD Certo? CD tá pronto? Não Tá pronto Depois tem um outro processo Depois da mixagem Tem um outro processo Que chama-se Masterização O que é Masterização? Isso é um negócio Bastante controverso Né? Mas existe algumas definições Depois de estudar bastante Eu posso falar pra vocês É... O seu CD Não vai ter uma música só Né? Com algumas raras exceções Vai ter uma, duas, três, quatro Sei lá Vamos imaginar aí Onze músicas No CD Né? Vamos imaginar que A masterização É o tratamento Final Da música Você já está Masterizando O que já está Em dois canais Você vai dar um polimento Final Naquele Naquele track Naquele Naquela Naquela faixa Então você pegou Aquela faixa Faixa um E deu um polimento De timbre De equalização Enfim Deu o polimento final Lembrando que Aí você já está Com dois canais só Se você chegar Pra masterizar Ah, mas o baixo Está muito baixo Esquece Não dá pra aumentar mais Isso já foi feito Lá Na mixagem Ok? A masterização Você vai dar um polimento Final no todo Aquele todo Que já está Em dois canais L e R Ok? E aí O que que acontece? O pessoal fala Ah não Meu estúdio Eu faço mixagem Masterização Faço tudo ótimo Que legal Bacana Gente A masterização É uma coisa Extremamente delicada Tá? A sala De masterização Que tem Não tem muitos Tá? Em São Paulo Não tem muitos A proporção Entre Estúdios Especializados De masterização E estúdios De gravação É enorme A diferença Tá? Gravação Todo mundo grava Masterização Não é todo mundo Que faz Tá? Porque o tratamento Da sala É outro Os equipamentos São outros São muito mais caros Inclusive Tá? Agora Dá pra você quebrar galho Dá pra você fazer No seu estúdio Tem software aí Milagroso Que faz Masterização Tá? Eu estou falando De uma coisa Extremamente profissional Porque Eu estou explicando Pra vocês O conceito Da mixagem E da masterização Tá bom? Então a masterização Primeiro conceito É dar um polimento final No geral Sempre lembrar disso Quando você está Masterizando Não dá pra você Aumentar o volume Da flauta Da voz Não dá Você vai dar Um tratamento geral Nos dois canais Ah, eu podia dar Um punch maior Em todo Tá legal Aí você pode fazer Tá? O segundo conceito De masterização É Conforme eu falei Pra vocês Você tem 11 faixas No seu disco Né? Você gravou Mixou E agora O que vai acontecer? Agora Você tem que deixar Todas as faixas No mesmo volume No mesmo nível Com a mesma característica De timbre Ou seja Você deixar Todas as suas 11 faixas De uma maneira Homogênea Tá? De forma que A grosso modo Né? Não vai acontecer isso Claro Mas só pra exemplificar Pra vocês O cara tá ouvindo a faixa 1 Tá muito alto Aí quando passa pra 2 Tá muito baixo Ele tem que ir lá E aumentar o volume Aí passa pra faixa 3 Aí tá muito alto Ele tem que abaixar Aí passa pra faixa 4 Tá muito baixo Ele tem que aumentar Tá? Ou Além de volume Timbre Deixar o timbre Timbre que eu quero dizer Médio, grave e agudo De uma maneira uniforme Em todas as faixas Pra que o ouvinte Não ponha o CD lá Pra rodar E de uma faixa pra outra Tem que mexer Ah, esse aqui tá muito grave Vamos pôr mais grave Aí passa pra outra faixa Ah, essa tá muito grave Tiro grave Aí eu passo Ah, essa tá muito agudo Tiro agudo Não dá, né? Ninguém aguenta ouvir um negócio assim Tá? Basicamente a função Da masterização É essa Ok? Mais uma vez Você faz uma análise Espectral do resultado Etc, etc, etc Mas acima de tudo isso O que vale é o que? Ouvido Assim como na mixagem Ouvido Ouvido de quem tá lá Por isso que eu falo Que é importante A pessoa que tá lá Tem que conhecer Além Da parte técnica Ou seja O que que eu ligo O que eu não ligo O que que eu aumento O que eu não aumento O que que faz Esse pluguinho O que faz aquele pluguinho Como é que funciona Tem que saber tudo Parte técnica Ele ainda tem que ter Uma sensibilidade musical Excepcional Se não Não rola Tá? A mixagem normalmente Você faz com o técnico E com os donos Da gravação Óbvio Né? Tá bom? Então basicamente São esses processos Masterizou Aí você vai Pra produção Física Do CD Ou seja Vai queimar O CD Né? Eu tô aqui Pulei a parte gráfica E tal Que aí é uma parte Que não toca Pra gente Tá? Então basicamente É isso Essa semana Eu quis dar Os conceitos Pra vocês Do que é Cada coisa Pra colocar Cada um No seu lugar Né? Porque O cara fala Ah eu sou O que que eu sou Eu sou Músico Ah tá bom Então vamos tocar Um forró Ah não Mas forró eu não toco Bom então você não é músico Você pode ter preferência Por um determinado Setor da música Mas se você é músico Você toca Qualquer coisa Tá? Você pode ter uma dificuldade Do idioma É a mesma coisa No caso do técnico Né? Você é um produtor musical? É Então você tem que saber Ponto Acabou Não tem essa Né? Ah mas isso eu não sei Mas como assim Eu não sei? Né? Você é Ou você não é Se você é Estude Faça Conheça E aí sim Produza Resultados Legais Tá bom? Porque enquanto está Nas quatro paredes É tudo muito lindo A hora que você solta Para Para o coletivo Né? Hoje a internet Você solta aí Esse programa Que vocês estão vendo Tem gente vendo No mundo inteiro Outro dia eu estava Olhando aqui O pessoal da Tibaya TV Aonde que está sendo assistido Você não sabe Para onde vai Então você solta Um áudio teu Na internet Acabou meu Acabou O cara escuta E fala Meu Que lixo Que é isso Né? Então precisa ter muito cuidado Com o que você expõe Tá bom? É isso gente Essa semana Nós ficamos por aqui Demos esses conceitos Espero que esses conceitos De mixagem Masterização Tenham ficado bem claros Se vocês quiserem fazer perguntas Façam Quarta-feira que vem Tem respostas Das dúvidas Já tem e-mail lá Né? Tá aqui ó O e-mail Mande o e-mail pra cá Ou via Facebook Também pode ser Perguntando Que a gente responde Na quarta-feira E sexta-feira A gente continua o programa E eu quero ver se Com a parte técnica já Eu só queria definir isso Porque tem tal uma confusão O cara escrevendo Não porque eu sou Músico Eu sou produtor musical Eu tenho um estúdio De masterização Gente cuidado Com o que vocês falam Tá bom? Cuidado Porque falar Pra quem não conhece Tranquilo Né? O que você fala Passa Agora falar Pra quem conhece Pode também Mas você tem que ter Um pouquinho mais De conhecimento Feito É isso Obrigado pra vocês Todos Obrigado AtivaiTV Obrigado Cauê Obrigado Kaká Obrigado Caio Obrigado Kaique E a semana que vem Estamos nós aqui de volta Fui Tchau 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 Tchau